Oh, this is what I need to say So I'm not going to see you This is what I'm going to say Oh, my love's not going to die Oh, baby Mas quando está no sol Em molde de amor Falando na cama Chamando o nome Isso aí, canta lá! Eu não quero tocar em você, eu perdi E fazer seu jogo, mas me deixe a banco Sei que você pensa, o amor é do seu jeito Coração quebrado em outubro e feio Amar assim Me chamas de espera de ilusão É mais É grande surpresa de ver Assim Assim voltei de amor Eu não quero tocar em você, eu perdi Eu não quero tocar em você, eu perdi Eu não quero tocar em você, eu perdi E fazer seu jogo, eu perdi E fazer seu jogo vai me deixar louco Eu não quero tocar em você, eu perdi Sei que você pensa, o amor é do seu jeito Coração quebrado em você, eu perdi Eu não quero saber mais Amar assim Assim E se avante ser Adeus É mais É grande surpresa Viver Assim Assim Voltei de amor Viver Saminda A Oh 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 Oh